Ora, dois homens foram flagrados por câmeras de segurança descartando lixo de forma irregular no meio da rua. Esse caso aconteceu no Jardim Pisa, na zona sul da cidade, né? Moradores da região estão revoltados com a situação. Os dois carros utilitários chegam e os motoristas descem tranquilamente e começam a descartar os sacos pretos com lixo. O que chama atenção é que os dois homens não se preocupam com carros que passam pela rua Bolonha e nem mesmo com pedestres que caminhavam por ali. O flagrante do descarte irregular no Jardim Pisa, na zona sul de Londrina, foi feito pelas câmeras de monitoramento de uma empresa. Antônio Marcos Magalhães está indignado com a falta de respeito dos dois motoristas. Parece que é uma terra de ninguém, né? Parece que é uma estrada, como a gente vê, de maneira totalmente indevida também por aí, as estradas cheias de lixo, mas pelo menos o pessoal procura um lugar ermo, um lugar remoto. Aqui não, aqui na frente da residência, na frente da empresa. E o cara chegou, simplesmente descartou e foi embora, como se aquilo ali não fosse fazer diferença para ninguém, né? Uma dupla, né? Um carro para na frente, o outro vem na sequência e ambos começam a descartar aquilo ali que parece ser massa de pão. Parece sim, parece ser uma massa, deve ter, por alguma razão, estragado, né? E ele decidiu que talvez para a melhor opção dele seria deixar por aqui, né? São oito sacos pretos de lixo que foram descartados aqui, né? A gente observa aqui, é pesado, inclusive, vou botar a mão, mas ó, quem já viu, mas é a famosa massa de pão ou de lasanha, alguma coisa nesse sentido. Olha, a quantidade de formigas que a gente observa aqui, abrindo assim essa embalagem, deu para sentir um pouco o odor forte do que foi descartado aqui. A gente observa realmente que os bichos estão tomando conta. E agora a grande pergunta é, o porquê do descarte no local de movimento como é esse aqui? Por que não levar para algum lugar, ou seja, adequado, né? Um ponto específico para esse tipo de descarte. O que mais incomoda os moradores aqui do Jardim Pisa é que o cheiro forte atrapalha muito. Estava com um cheiro bem ruim, né? Tinha inseto, ali tinha um monte de bicho e a gente ficou meio sem saber o que era, né? Então, assim, no primeiro momento a gente decidiu não recolher mesmo. Até poderia ter recolhido, mas pelo descaso, pela situação, a gente achou melhor deixar aqui e fazer essa denúncia, né? Para que as pessoas vejam como é que está a situação atualmente, né? A falta de respeito. Quem for flagrado descartando lixo irregular, principalmente orgânico, pode ser multado. E as multas variam entre R$ 500 e R$ 25 mil, dependendo do produto que for jogado de forma irregular. Pode até dar prisão. O técnico em eletrônica diz que vai procurar a Secretaria Municipal de Ambiente, a SEMA, para formalizar a denúncia. Eu pretendo, inclusive, ir até a SEMA para encaminhar a denúncia também da mesma maneira.